Caminhão de lixo acaba atropelando e esta morte terrível e devastadora é anunciada nestas últimas horas, deixando a família pessoal em estado de choque, a família ficou devastada após esse triste acontecimento, após essa triste morte que ocorreu, eu já te conto os detalhes e te revelo quem foi que infelizmente acabou nos deixando, também pessoal, notícia às pressas é confirmada envolvendo Isis Valverde, atriz pessoal de grande renome que participou de várias novelas da Rede Globo de televisão e agora chega uma notícia na onde envolve a famosa artista e eu já vou te contar também os detalhes desta informação e também pessoal, outra notícia que chega envolve a nossa querida Sabrina Sato, chega neste momento esta informação, chega neste momento esta notícia na onde acaba envolvendo diretamente a famosa apresentadora, só que antes pessoal, antes de eu trazer todos estes detalhes de todas essas informações, só peço a você que por gentileza deixe um like, se inscreva em nosso canal, ative também o sino das notificações para que assim você não perca nada, não perca nenhum de nossos vídeos. E agora pessoal, sem mais delongas e sem mais enrolação, vamos com estas informações. Uma notícia acaba de ser anunciada, acaba de ser confirmada nestas últimas horas, na onde acaba envolvendo a nossa querida Sabrina Sato, apresentadora e comunicadora de renome e de sucesso. Segundo as informações apuradas pelo site de notícias TV Prime, na tarde desta última quarta-feira, dia 6, a assessoria de Sabrina Sato confirmou uma notícia triste, que acabou o pessoal simplesmente surpreendendo muitos fãs da famosa apresentadora. Ela pessoal e seu noivo, Nicolas Prates, perderam o primeiro filho que esperavam juntos após 11 semanas de gestação. A informação foi oficialmente divulgada pelo Hospital Israelita Albert Einstein, onde Sabrina recebeu atendimento médico. Ela recebeu alta no dia seguinte após um breve período de internação, mas a perda acabou comovendo a todos. A equipe de Sabrina Sato fez questão de expressar apoio e solidariedade à apresentadora neste momento tão delicado e triste. Infelizmente, sim, afirmou a assessoria ao confirmar a perda do bebê. A nota emitida pelo hospital acrescentou que, apesar da tristeza, Sabrina está em casa. Abre aspas, ela teve alta hospitalar nesta quarta-feira, dia 6 do 11, informou o comunicado do hospital Albert Einstein. A gravidez havia sido anunciada por Sabrina Sato no mês anterior, quando a apresentadora compartilhou a alegria e expectativa pela chegada de seu segundo filho. Ela já é mãe de Zoe, fruto de seu relacionamento anterior com Duda Nagli. A equipe de Sabrina Sato destacou, na época, a importância do acompanhamento médico neste início de gestação, o que torna a situação ainda mais lamentável. A notícia sobre a perda de Sabrina Sato gerou uma onda de solidariedade nas redes sociais. Internautas manifestaram apoio e ressaltaram a dor que Sabrina e seu noivo enfrentam. Comentários como perder um filho é doloroso em qualquer idade. E pedidos por respeito à dor refletem a empatia que muitos sentem ao saber sobre esta situação. Mas e você? O que você pensa sobre esta situação bastante triste que acabou, pessoal, sendo confirmada envolvendo Sabrina Sato? Qual é a sua opinião em relação a tudo isso? Você já passou por algo semelhante? Conhece alguém que já viveu esse momento de dor? Deixe aqui um comentário de apoio a Sabrina Sato e já vamos para a próxima notícia. Chega agora também, pessoal, uma outra informação, uma outra notícia na qual envolve a nossa querida Isis Valverde. Atriz muito querida, atriz muito respeitada, com passagens marcantes pela rede Globo de televisão. Chega agora, pessoal, esta informação, chega agora esta notícia na qual envolve a famosa. Isso porque, segundo as informações apuradas pelo site de notícias TV Prime, a atriz Isis Valverde compartilhou seus planos para o futuro em uma entrevista ao programa Fofocalizando, exibido pelo SBT. Ela expressou um carinho especial pela rede Globo, onde construiu grande parte de sua carreira e falou sobre a possibilidade de retornar ao canal em algum momento. Embora tenha adiado seu retorno ao longo do tempo, Isis garantiu que as portas da Globo continuam abertas para ela. Ela disse, É o lugar de onde eu vim. Sempre vou ter um carinho enorme pela Globo e pela TV aberta e pelos meus parceiros de anos. São 17 anos, disse ela. É porque eu realmente tive outras propostas e fui indo e acabou que não deu tempo, explicou a famosa. Na mesma entrevista, Isis Valverde comentou sobre os preparativos para o seu casamento com o empresário Marcos Boaz, planejado para o ano que vem. A cerimônia foi adiada devido ao tratamento de câncer de sua mãe, Rosalba Nable, que está passando por uma sessão de, por sessões de radioterapia. Ao ser questionada sobre os detalhes do casamento, ela respondeu e disse, Olha, tá tenso, é muita coisa, agora o vestido de noiva que está dando um pouco de trabalho, mas tudo está se ajeitando. É o que eu quero, tudo perfeito, disse ela. Rosalba, advogada, compartilhou nas redes sociais, que enfrentará 15 sessões de radioterapia nas próximas semanas, com o objetivo de impedir a multiplicação das células tumorais. É válido contar, pessoal, que Isis Valverde a todo momento esteve presente junto com a mãe nesta batalha, nesta luta pela vida que ela vem enfrentando. Mas, e você? O que você pensa sobre toda esta situação? Qual é a sua opinião em relação a tudo isso? Deixe aqui abaixo nos comentários e agora já vamos para a próxima notícia. Chega agora, pessoal, uma informação às pressas, que acabou de ser anunciada e confirmada nestas últimas horas. Infelizmente, um caminhão de lixo acabou fazendo esse atropelamento e esta morte acabou sendo confirmada. O site de notícias, Massa News, acabou confirmando, pessoal, esta devastadora e triste notícia que acabou sendo divulgada por diversos portais de notícias também. Segundo as informações, pessoal, a criança que morreu atropelada em Paranaguá, no litoral do Paraná, foi identificada. O menino foi atingido por um caminhão de coleta de lixo no final da tarde desta terça-feira, dia 5. Segundo testemunhas, a mãe havia acabado de buscar o filho no Centro Municipal de Educação Infantil Paulo Freire, quando ocorreu o acidente. O atropelamento aconteceu na rua Arthur Bernardes, na Vila Cruzeiro. Mãe e filho estavam em uma bicicleta quando foram atingidos pelo caminhão de lixo. A mãe de 43 anos não sofreu ferimentos graves. A equipe de socorro encaminhou o menino ao Hospital Regional do Litoral, mas, apesar dos atendimentos, ele ficou gravemente ferido e não resistiu. Amigos e familiares prestaram homenagens ao menino, identificado como Asaf, de 5 anos. É com muita tristeza no coração, me colocando em seu lugar, minha amiga. Como mãe e avó, que peço, Deus, de todo meu coração, que ele venha te dar força. Nosso pequeno Asaf está nos braços de Deus, escreveu uma amiga. Lamentando, né, pessoal, esta perda terrível deste pequeno Asaf, né, que agora, pessoal, infelizmente, acabou nos deixando. Eu deixo aqui os nossos sentimentos. Obrigado.